8 de julho de 2017, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, os homens perversos agirão para confundir a verdade do Evangelho, mas os que pertencem ao meu filho Jesus não abraçarão o que é falso. Ficai sempre com a verdade. As novidades do demônio enganarão a muitos, e os meus pobres filhos caminharão como cegos a guiar outros cegos. Meu filho Jesus é a verdade absoluta do Pai. Ficai com ele e escutai os ensinamentos do verdadeiro magistério da sua igreja. Aconteça o que acontecer, não vos afasteis do caminho que vos apontei. Dobrai vossos joelhos em oração. Se vos acontecer cair, buscai forças na Eucaristia. Não temais, quem está com o Senhor jamais experimentará a derrota. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém. 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 E aí